Tocou bastante aí no ano passado Faz um 3 em 1 Ao vivo João Barone Vivero e vertigiano Vizendo imobili Para Loma Te imagino com outro cara numa praia E me imagino embriagado Jogado no chão de uma espeluca Nunca! E já não penso em nada disso Se o meu laço é um artifício E já não sou mais tão menino Pra evitar da cor do teu destino Só o teu, só o teu Vá! Te imagino com outro cara numa praia Bora, bora, bora E me imagino embriagado Jogado no chão de uma espeluca Ou quase sempre E já não penso em nada disso Se o meu laço é um artifício Meu E já não sou mais tão menino Pra evitar da cor do teu destino O teu, só o teu Vivera Vivera O mule é o terror Ainda 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 Vá! Agora ele está no frio! É! Vai, Mugini! 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 Bem-e-e-não, os pimarães!